Vou falar para vocês a respeito dessa planta tão especial que é o orégano. Ele é muito útil na culinária mundial, porque ele é rico em zinco, ferro, magnésio, cálcio e potássio, minerais responsáveis pela saúde dos dentes e do coração. Ele ainda é fonte de ômega 3, essencial para o bom funcionamento do corpo. Além disso, ele tem propriedades antioxidantes, combate o envelhecimento precoce e doenças degenerativas como Alzheimer. É excelente para a culinária na confecção de pizzas e na cozinha em geral, nos temperos do seu dia a dia, fazendo arroz, carnes e etc. E molhos... Fica aí então a nossa dica sobre essa maravilhosa planta utilizada no nosso dia a dia. No próximo vídeo, vamos falar sobre essa outra planta tão importantíssima que é a hortelã. Fique atento que passaremos as dicas que foram possíveis para que você faça uma utilização dessa maravilhosa planta também. Fique atento que passaremos para que você faça uma utilização dessa maravilhosa planta também.